E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay comentada aqui no canal e galera não esquece de deixar muitos likes para ajudar no engajamento do vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza, belezinha? Bom, bora para a gameplay. O Hunter era um Breaking Wheel, eu estava de Sear, tínhamos um Lawyer, uma Little Girl e um Bear, sem batom dessa vez, tá? Enfim, ele foi ali primeiramente pela praia, ele passa perto do barco, eu entrei ali no barco para fazer máquina, só que a máquina estava trancada, eu espalde milhões da gata. Quando eu ia descer, eu vi que ele estava ali por perto e achei que ele fosse subir. E esse Breaking Wheel aí, ele é A com esse Hunter e eu já perdi algumas consideráveis vezes partida contra ele. Bom, eu mandei que o Hunter trocou de alvo, o Lawyer estava esperto nesse momento e saiu fora dali da pedra que era onde ele estava. O Hunter vai ficar um pouquinho aí no Bear e o Bear vai só ficar pulando janela contra ele, nada demais. Esse Hunter, ele é bem esperto para beitar contra a janela, só que o Bear conseguia pular bem rápido, então ele não tomou o segundo espinho. Logo o Hunter sai dele, ele volta ali perto do barco e não fica, ele não entra, então eu fico depois de ficando de boa. E é quando ele encontra o Lawyer que tinha achado que estava muito ninja e agora ele está preso. Não sei porque ele não usou o botão de escape, mas ele ficou ali tomando espinho e logo em seguida, hit, né? E quando o resto do time começou a mandar Euron, Euron, eu digo pronto, a gente vai perder, porque ninguém vai se dar o trabalho de resgatar o Lawyer, né? Bom, o Hunter está levando ele ali no balão para uma cadeira, só que o Lawyer consegue dar struggle. E nisso que ele consegue dar struggle, juro que eu não pensava que ele pudesse dar struggle, mas enfim. Quando ele deu struggle, eu ia tentar expectar ele, só que veio uma calibration na hora, aí eu não consegui enviar a coruja. E quando eu expectei, ele caiu. Aí não deu tempo de eu ajudar a pessoa, mas eu tentei. Quando eu vi que ele deu struggle, eu logo tentei mandar, mas não rolou por causa da calibração, aí estourou a máquina. Agora o Hunter está levando ele para uma cadeira ali no milharal. A Little Girl já terminou a cipher dela e está indo salvar diretaço. O Hunter não tem tinnitus na build dele, então ele não fazia ideia que tinha já alguém ali. Ele simplesmente bota na cadeira e vai embora, ir para longe. A Little Girl salva de boaça o Lawyer e ele, agora sim, ativando o modo ninja, se esconde aí atrás desse lugar bem provável. O Hunter só vê mesmo a Little, coloca ali um espinho nela, continua atrás do Lawyer, focadíssimo, dando voltas e voltas no milharal, mas não consegue achar ele. A Little Girl entra ali na cheque, né? E o Hunter desiste de estar procurando o Lawyer, ele tenta colocar outro espinho nela e não consegue. Daí ele volta para o meio e vai dar chase agora no Bearer. E o Bearer, cara, esse Bearer, o Hunter não encostou nele, gente. Só nesse aberto aí ele ficava dando os dribles no Hunter. Nossa, cara, o Hunter ficou putaço que ele largou o Bearer e foi embora para a praia. Por quê? Não sei, eu acho que ele pensou que o Lawyer pudesse estar por lá. Ele só vai lá e logo em seguida ele desce, eu estava lá embaixo do barco decodificando e agora ele está indo para mim. Quando meu coração começou a bater, eu não sabia de onde ele estava vindo. Eu até volto para a máquina achando que ele tivesse ido para o meio, só que quando eu vejo ele está vindo em mim mesmo. E como a pessoa que vos fala é ruim de desviar do bolinha, né, dos espinhos dele, eu tomo logo é dois. Nesse momento aí eu pensei, cara, eu tenho uma coruja, então vou focar em olhar para o Hunter e tentar farmar uma segunda. Como ele chegou muito perto, eu usei logo a minha coruja e fui para a pallet. Nisso eu já sabia que ele pudesse usar uma trap, mas não conseguia evitar. Daí eu usei o Dead Hard, certinho, bonitinho. Nessa hora aí eu não sei, eu acho que ele já estava putaço, que ele estava tentando dar uns hits e eu consegui dar uns 360 bem ruim nele. Mas como ele já estava puto, né, ele já perdeu a concentração. Eu acumulei até bastante Rage para uma segunda coruja. O Hunter foi ali no meio, né, perturbar a decodificação porque só falta uma Cypher agora. Eu fiquei ali tirando o espinho. Por quê? Porque ele sabia onde era a minha máquina e sabia que ela estava avançada. Então eu não queria que ele fosse lá e me derrubasse logo de cara. Então eu resolvi tirar esses espinhos para que ele tivesse pelo menos o trabalho de botar esses espinhos de novo. Enquanto isso, os dois estavam ali na Cypher e ele consegue finalmente derrubar o Better. O Lawyer começou outra Cypher inteligentemente na praia. A disposição até das Cypher está bem boa, né, porque tem uma certa distância. Ele tenta bater na Little Girl, mas ele não consegue. E finalmente pega o Better para colocar na cadeira. E nisso eu voltei a decodificar a minha Cypher. Eu sabia que aquela do meio estava bem avançada, mas ainda era a primeira cadeira do Better e eu achei melhor mesmo decodificar ali. O Hunter foi lá me importunar de novo e daí começa de novo a pataquada dos espinhos. Só que ele volta lá no meio porque a Little soltou ele, né, soltou o Better e ela volta para a Cypher. Nisso eu consegui primar, só que o meu pop foi bem atrasado e mesmo assim deu certo. Com um pouco de sorte também, né, afinal de contas a sorte também conta. E o Hunter não conseguiu bater no Better e agora ele meio que perdeu todo mundo. Ele vai ali um pouquinho na Little Girl, mas desiste e vai direto em mim no portão. Eu já estou com quase uma segunda coruja ali. Ele sai do modo de bolinha, consegui acumular a segunda coruja, ele chega perto e eu já uso. Eu fiquei com medo dele, sei lá, dar um blink e me acertar. Por isso que eu usei logo. Pulei essa janela, ele errou o hit, eu fechei a pallet. Eu já tinha o meu dad hard, só que ele desistiu de estar ali também de novo em mim. E vai direto para o outro portão. Nisso está todo mundo lá. E agora vai começar a patifaria do outro lado do mapa. Eu consegui abrir meu portão de boas. O Hunter já bota ali um espinho no Better e com a skill dele lança já o segundo e usa o Snap para derrubar. O Lawyer se afastou, a Little Girl também se afastou. E enquanto o Hunter foi pegar o Better para botar na cadeira, o Lawyer, na maior cara de madeira, vai abrir o portão na cara do Hunter. Ousadia e alegria, é isso aí. A Little, eu acho que ela estava querendo ir para o meu portão, só que eu acho que ela desistiu. Mudou de ideia e voltou para esse portão já que estava aberto. Ela volta mesmo marcada e ainda assim consegue salvar o Better. O meu portão ali já está aberto, eu estou esperando para ver se de repente eu preciso voltar lá, alguma coisa. Ou se alguém chega lá no portão. Ela consegue soltar, ele usa o Snap de novo, derruba o Better. E também com sorte, a Little Girl usa ali o papel higiênico molhado dela e consegue escapar. Nessa hora aí, eu acho que o Hunter assistindo a gravação, eu acho que ele poderia ter derrubado ela. Mas ele nem se ligou nisso, porque ela tentou entrar no Lawyer. Mas enfim, né? Vitória, GG, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!